Aia mano, eles lançam todos muito bem, olha o Foxy tá a arrasar meu Olá pessoal daqui me fala o Dragon V e sejam vindos ao terceiro episódio de Cult of the Lamb Estamos aqui no nosso cultinho onde terminamos no último episódio E eu quando estava aqui a abrir já peguei aqui uma inspiração Por isso vou já pegar aqui a fazendinha, que era o que nós tínhamos combinado no último episódio Se estou a gostar da série deixem um like e subscrevam E este episódio vamos já começar por doutreinar aqueles gajinhos todos que temos aí para doutreinar Houve muita gente que comentou nos shorts, obrigado a toda a gente que comentou Espero que também gostem dos vídeos mais longos E vamos lá, e quem é que está a ler? É Jesus, o Rodrigo a trabalhar, até parece novidade mano Está me tirando Vamos lá ver quem é que vamos doutreinar Então, o primeiro seguidor que eu vou doutreinar Converta-me ao seu culto e seguirei seus ensinamentos Então, este seguidor vai ficar para o Foxyowo1213 Que comentou faz o meu please nova sub Obrigado pelo sub Então, eu não vou só meter assim um Foxyzinho Já que o nome dele é Foxy Obviamente eu sinto-me obrigado para meter uma raposa, não é? É um bocado óbvio Deixa eu ver só todos os que eu tenho Que nós desbloqueamos alguns novos Nós desbloqueamos este aqui, foi no último episódio, não foi? Estes aqui também são bonitinhos Pessoal, também dá para alguém ser estes Tem aqui alguns que ainda vou desbloquear Top A raposa está aqui em cima É este Mano, a raposinha é muito bonitinha Agora a cor, deixa eu ver Pessoal, gostei deste rosinha É ficholas Não sei se o Foxy vai gostar Espero que gostes Mas está bem top Agora aqui Temos um cabelinho Uma cruz Mano, é full cabelo Olhem para este estilo todo Não sei se metes cabelo Se não meto nada Por acaso É, acho que não vou meter nada É Mas vai ficar O que é que tu tens Foxy? A cura de doenças é 15% mais rápida ao repousar E imediatamente perdeste Ao recrutar este seguidor Fogo Então isto é assim, meu Nem te posso recrutar Que tu ficas logo Deixas logo toda a gente zangada Pronto, está feito O que é que vais trabalhar, meu? Já temos um pedreiro Uma madeira Ai, tem calma Ok, vais adorar Mas antes de eu doutrinar o próximo Ei, quem é que já cagou aqui? Pois tu, Luz, eu vi Estás a sair do local do crime Pois, estamos a ver Condições insalubres no seu culto Foram com que seguidores fiquem doentes Deixe o seguidor doente de repouso Senão ele pode morrer O repouso garante uma recuperação lenta Cocó, vómito e cadáveres Que causam doenças Que se propagam rapidamente pelo seu culto Limpar bagunças interrapais E me permitem propagação de doenças Ok, está bom Eu tenho alguns problemas Primeiro a minha fetá baixa Tem aqui qualquer cena nas decorações Estou a ver o que é que seja O que é que eu desbloqueei? Caminhos O que é que eu construíste? Acho que é de graça Estes caminhos de Ah, porque deve ser da Deve ser da DLC, pessoal Dá para meter aqui uns caminhosinhos Deixa-me meter um Tipo a ir ligar ali ao culto Ao cena do templo Tá, pessoal Construí aqui o caminhozinho Bonitinho Fiz aqui uma fazendinha Agora eu posso plantar aqui as plantas E agora Eu não sei Se eu posso meter tipo um seguidor A trabalhar para aqui Estão a ver? Eu acho que eu posso Se eu puder Isso vai ajudar imenso Eu vou ver se o novo Fica aqui E aí está a ficar de noite Eu ainda não tenho camas E aí o Luso ficou mesmo bonitinho Eu não sei se o gajo gostou Agora ainda dá para ver Que ficou de noite Mas ficou muito bonitinho Tá, pessoal Já meti lá os fertilizantes Já meti tudo Agora E aí pá Este aqui é tudo do demónio Caneco Epa Perder fé Pavor de morte Mais difícil de subir de nível Este aqui é dos bons Olha, já que é dos bons Vai para o BL Gamer 1438 Parabéns BL Gamer Ele comentou Vídeo fixe Por favor faz o meu Ainda bem que gostaste do vídeo Agora BL BL PL é parecido com uma abelha Por isso eu vou lhe dar aqui Uma abelhinha Eu acho que fica cool Deixem-me só escrever aqui O nomezinho dele Agora A cor Mano É que há tantas cores bonitinhas Tipo tem um amarelo normal Amarelo com coisa na ponta Nós já temos tantas cores Este roxinho até nem fica mal Eu vou pensar Qual é que eu vou pôr Pessoal Eu até gostei deste É fixe É diferente Não sei se ele vai gostar É um bocadinho cor de bosta É Mas prontos É Caneco Ai não Mas isto assim não fica muito bem Pingo para cada lado É Acho que este aqui vai ter tatuagens Mano O BL parece ser um gajo assim Rebelde Está cheio aqui de coisas más Por isso eu vou lhe fazer assim Umas tatuagens Acho que vai combinar bem com ele BL adicionado Tu Pois Bora para a fazenda Não tenho trabalho Está tudo a dormir Prontos Eu agora vou tratar aqui de umas coisas Eu preciso de mais erva Para acabar isto Eu já meti aqui os fertilizantes Só que eu preciso de erva Para plantar mais campos Enquanto eu preciso de ir Fazer uma caçada Ou lá como é que se chama Para pegar erva Mas como eu também preciso fazer um culto Eu vou esperar que eles durmam E já volto Está feito Já teve ali A fazer um pequeno almoço Para eles Agora Epá O BL estava ali a dar uma de deitadinho Oh Então Ó BL Não eras na fazenda Ó mongloide Estás aí a fazer o que? Epá Bora maltinha Eu só tenho 4 seguidores Falta aqui alguém Não falta Será que alguém morreu? Falta o gaito Onde é que está o gaito? Será que o gaito morreu? Eu matei o gaito Aí alguém Alguém fez cocó dentro da igreja Ok Só não dei tempo de ele entrar Porquê que não foste ao 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 mongo? Olha vocês estão todos aqui a gerar devoção Muito obrigado Eu vou limpar ali a igreja Que alguém descuidou-se Mano Não sei qual de vocês foi Estes aqui até se dão bem Estou sempre a falar Eu também tenho Deixa eu ver se dá para eu dar Alguma coisa a eles Pois dá para eu oferecer um presente Está aqui Nunca dormirá Está a lealdade Se eu terá velocidade aumentada Para aumentar a sua lealdade Seguidor gerará devoção mais rapidamente Ok Quando eu ganhar um novo Porque eles depois acabam por morrer Acho eu Por isso quando eu ganhar um novo Eu começo a meter os colares Olhem Agora Eu vou para a caçada Que eu tenho de matar o Leslie Coletar ossos para o ritual Ai pois é o ritual Nós ainda temos de fazer essas xianas E há muita coisa para fazer Por isso bora já lá Ligamos Esta última vez nós ganhamos armas pecinhentas É isto não é? E agora este é o poder que eu já tinha não é? Acho que é O que é que é isto? O que é que este faz? Ai este é diferente O outro não era assim Põe não E ganhei uma arma nova Isto é um taco Ou é uma espada Eu não entendi Parece bem fixe Eu preciso pegar matos Por isso eu vou já partindo tudo Uh Tábuas de madeira Perfeitas para serem pisadas Ok Eu não sei se Eu acho que estes caminhos também Ah não dá-lhe infinito É então estas decorações Eu posso simplesmente usar infinitamente Agora eu acho que eu peguei os ossos Ih ah peguei um osso Eu preciso pegar 25 Ui Mais cartas O que é isto? Ah mas não dá para ver estas Direita O que é que deu? Ok Nice O que é que esta faz? Ah dá para eu pegar também E aí mano Por que é que ele me está a dar tantas cartas? Ah calma Isto não é muito bom sinal Quando o jogo te dá coisas Isto não é nada bom sinal Epá Cheio de cadáveres Tá bom Fala pai o que tu quiseres Epá Tem mais que um agora Não é só alxívia É cat Então é verdade A coroa vermelha Repousa sobre outra cabeça Mas como fizemos tudo o que podíamos para Não importa Não precisamos incomodar o Shamura Cuide-se desse irmão Flashy como desejar minha irmã Então ela é um O sapo é uma rapariga? Epá Já estou a entender porque é que ele me estava a dar cartas Ok Tá bom Deixa eu matar aqui estas minhoquinhas Estas minhoquinhas também já perderam a piada Já Está aqui grande Às vezes ainda é chata Não é? Mas também vai de F Se for preciso Ok Estes gajinhos já vim a correr Nunca mais apareceu os arqueiros Tumbas Esta arma dá muito pouco dano Comparado com o machadão Do último episódio Gostei bem mais dele Epá Não, 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 não Não dei um dano Vocês É que ele vai mais um Fogo Faz esta arma Olha o veneno Vou matá-los a todos Fogo, mano Este Batman é meu Sai Que chato Deixa-me focar no Batman Porque é ele que me dá dano Porque ele voa Esquande-se Sai Morreu Ah, bom Tenho que focar nos Batman Isto não vai dar GG Agora Seguidor Epá Que famelga Ah, não Eu não sei o que é que é este mistério Aqui eu ganho uma forma É assim Há muita gente que comentou Por isso se calhar um seguidor era uma boa Eu também estou a precisar de comida Aqui tinha comida Não sei, meu Arrisco no mistério E dane-se Bora Pobre lexívia O mais jovem do xingo Perdeu seus olhos Impestuosa Reca-te com um corte profundo em sua garganta Covarde calha-mal Suas orelhas arrancadas da cabeça E chamura Já foi mais brilhante do xingo Até partir em seu crânia Não veja nada Não diga nada Não ouça nada E não pense em nada Aquele que espera assim o fez Epá Tem aqui um gajo novo Aqui tem um gajo Oh, damn it Ah, acertei É que tem um gajo novo Vou usar os meus ataques novos Morre Ok Nice Isto está sendo aqui até que é boa Não é que os pequenos Acho que estão tanto dano Como aos grandes Por isso Muito Batman Muito gajo em todo lado Eu não ganhei nenhum dano Oh, este gajo outra vez O que é que tu queres, meu? Não disseste nada da última vez Ele era diferente do resto de sua família Os outros lidavam com fluxos Caos, fome, peste, guerras Coisas em sua constância Devem-se transpor Ainda assim ele era inevitável Obstinado, irresistível Aquilo que espera De fato parecia peculiar Seu desejo de trair o novo e original Rompendo antigos votos E laços primordiares Em igual medida No entanto A tradição se esgotaram E petitos aumentaram A dúvida rasga a fé em pedaços Ok, isto é bastante interessante Quer dizer que o gajo De lá de baixo Era o quinto irmão Daqueles quatro Que eu tenho que matar Ele traiu os próprios irmãos Ei, mano Um rio Batmans Eu sou empurrado pelo rio Sou Meu Deus Deixa-me ativar isto Vê se os mata Não os mata Fogo Só mata a mim mesmo Vem cá Tumba Acertei-lhe Tumba Batmans Ai, cané Quase que eu bolo GG Machadão 2.5 de dano Agora sim Eia, mano É tão mais lento É que eu no outro Já tinha pegado as cenas Para aumentar a velocidade Ou sei que agora aparece aqui Oh, tem um caminho também Para baixo Ali é o das cartas Ali é o final Vou pegar a carta Depois vou lá abaixo Epa Pouca gente morreu aqui Eia Toda a gente leva Veneno Isto é bué Da top Eia Dizem que este não morreu Isto é tipo Itkill Porque ele depois fica com o veneno Olha, deixa de ver se ele morre Ah, fica a 1 de vida, meu Por um bocadinho Que não era itkill Que não era itkill Olha lá Chef com 1 de vida Barbados Que fixe Ai, é daquele É o gajo que vimos no inicio Ok Depois manda assim Ok, a landa Dá para dar um ataque Depois um Ai, tem calma Tem ataques diferentes também Ai, não tenho mais cenas Ok, eu tenho 2 Calma Ok, vai mandar este Bem top Ataca Nice Mano, o veneno é fixe Ataca Nice Desparar Ai, calma Ok, eu estou lhe bué Ficou que eu gasto em bué de vida Ainda vai ficar mais hardcore Em seguida a 2 Ok, dá para dar 2 Ainda por cima se for este Ai, não Agora mandou o diferente Acalma Ainda lá Para com essa porcaria Baza Pá Pá Afasta Pá 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 Afasta Ai Mano, está bem fácil Até Quero jogar o jogo no difícil Ai não Quinta habilidade amigo Compartir este só assim Já que estou aqui Nice GG Ai, o personagem é bem bonitinho São todos bem diferentes Olha aqui o esqueleto Nice Converter Bora lá Mais alguém vai entrar no nosso culto Mano, acho que eu vou Vou pegar frutinha Porque assim, sementes Eu acho que já tinha muitas Boa Ai, a mão Deu-me uma boa cena Acho que tem aqui mais osso ainda Ah, vou levar bastante a pena E já só falta mais um Eu não sei se é o próximo É o último Ou se ainda é mais um Se calhar este episódio Ainda fazemos mais um Só mesmo pelas coisas Este episódio vai ficar um bocadito mais longo Mas acho que não tem problema O que é que este gajo Me quer dizer agora? Anda lá Não comenta o erro de servir Aos seus seguidores Eles devem ser ousados Para a sua vantagem própria Então está-me a dizer Para não confiar nos meus seguidores A féla deles é um recurso É como se fosse souro Você pode sempre reconquistar A confiança deles Com um gesto de bondade Na hora certa Sinta o poder Aceita essa oportunidade Para fazer o inimigo Faça com que se curva Em diante à sua vontade Concedo-lhe o poder De ler suas mentes Insignificantes Oh Nice Aí é meu Vou finalmente Poder saber O que é que o Rodrigo Está a pensar Vai ser incrível Quando interagir Os seguidores Essa ação Ficará disponível Para você Querem apostar Como ele vai estar Com fome Mano Eu tenho Certezinha Absoluta Epá Mesmo que se enxatear Assim do nada A luz O gajo acabou De chegar aqui Minha fé foi avalada Posso ver suas mentiras Você é uma frase Que precisa alertar todos Ok O luz é assim Mano Ok Ah Vais preso Anda cá Anda cá Anda cá Anda cá Vou te dar um Tem calma Ler pensamentos Membro há 4 dias Idade Já tens 24 anos Líder Ok Está bom Estás a pensar Muita coisa Calma Deixa-me ver Será que eu Rir do carro rebelde Vais ficar feliz Ok Está bom Este livro Deve ser bom Vamos fazer-vos aqui Uma popinha Que vocês estão todos Com fome Deves vou fazer da melhor couveira Aqui um bifinho Cá todos Ó Todos Maravilha Parfeito Comidinha para todos Agora Tem aqui Epa Eles trabalharam bem Com caneco Inspiração divina Quer dizer que vou poder fazer cá Mas onde é que está a prisão Gostava de saber Mas acho que só está no próximo Estamos agora a cova Culto 2 Não tem inspiração Para o culto 2 É O bielo Ali no cantinho Epa Eta vida Está a ser chata Nós já somos quantos Somos 4 Não é Mas já vão passar Vou deixar só 4 Alguém vai dormir no chão Não quero saber quem Ah Agora já está a dormir o bielo Ó Lá vem Tinha que ser ele Tinha que ser o primeiro A ficar com a cama Não é senhor Rodrigo Pois É É não é Pronto Já estão mais felizes vocês Estas caminhas O bielo vai ser o único Não vai ter cama Não vai Rir por bielo Porquê que ninguém veio dormir Ah Ah Eu é Eu é que escolho Como é que está o luso Ah Está a comer Está bom É por isso Que ele não me aparece aqui Vamos atribuir Uma A foxy Esta aqui Ao luso Esta aqui Ao bielo E esta aqui Ao gate Está nice Toda a gente tem cama Toda a gente feliz Toda a gente comeu Estás mais feliz Luso Pronto Só Tanta moedinha Caneco Graças a Deus Já está toda a gente mais Fogo Ainda está Ainda está chegando Vou ter que rir do cara outra vez Mano Ainda vou fazer um sacrifício Este luso Fogo Vou-te expulsar do culto Continua chateado Meu Deixa-me dar-te um presente Pode ser que tu fiques feliz Onde é que isso se faz mesmo Acho que não dá Que saco Na próxima Fica em silêncio Aí ó Ele estava a falar com o Rodrigo Oh meu Deus Agora é que eu vi tudo Claro meu Ele falou com o Rodrigo Ficou puto Com o meu culto O culpado é ele Onde é que anda este safado Onde é que anda Pensa-me Ele está aqui a partir Esta pedra há anos É normal que as conversas dele Sejam chatas Para uma caraças Ele está aqui Não me trolha mano Faz esse tipo de coisas Vai trabalhar Vai Tirei de trabalhar Fogo Eu também sou imbecil Vou fazer uns trilhinhos De pedra até ali E epá Cagaram todos Está toda a gente Nada de vomitar aqui Tem cenas no baú Também Eu descobri que dá para pegar Deixem-me agora Vou fazer os trilhinhos E vamos fazer o cultinho diário Prontos pessoal O próximo gajo Vai ser o Windham Que comentou Faz o meu aí E aí mano Estamos junto Aí do Brasil O nome dele é Window Window não Window não Windham E a imagem de perfil Dele é um passarinho Por isso eu vou ver Se tem aqui algum passarinho E aí mano Tem aqui um pássaro Muito foda Mas eu ainda não tenho Este pássaro Por isso tu vais ser Uma galinhazinha Oh Ele só tem cenas boas Ganha fé Melhores alojamentos Para dormir Bom ainda bem Porque eu vou te dar Logo um colarzinho Que é para tu Ficares logo top Agora E aí as galinhas São tão E aí olha para esta galinhazinha Até que é bonitinha E aí mas tanta galinha Diferente Ah nós ainda temos Nenhuma verdinha Queria uma verdinha Porque estas galinhas Verdes são todas Uma bosta Deixa eu ver a variação Se melhora Oh Vai Ai não Tem calma Este aqui é foda Este aqui é muito foda Tem calma Eu só queria Ah tá fixe Tá fixe Vai ficar assim Mano Tás muito foda Esquece este O Windham Mano o Windham Que raio de nome Que tu foste pôr Por que é que eu te escolhi A ti o Windham Sem trabalhos disponíveis Mano Então queres ir fazer o que Ajudar com qualquer construção Prontos Então vais construir É pá Colher frutas Por que é que não há trabalhos aqui Embora mal tenha Mano o Luz está muito puto Eu não sei o que é que eu fiz Ao Luz mano Ficou muito chateado Agora eu vou meter isto aqui Poder Aumento ao nível inicial Das armas Bem top Mano um ritual Está a ser Ei não tenho madeira Vou buscar um bocado de madeira Luz Se tu veis a falar com alguém Mano Tu perdes a cabeça Mas olha Num segundo Que eu faço um ritual De matar E tu vais de F Olha o Foxy Diz Foxy Mano o Foxy é tão bonitinho Hum não sei Se você fosse grande de verdade Esse lugar não teria uma melhor aparência Ok Bora lá Eu acabei de construir um monte de construções Mas tu és assim Foxy És assim Ah quem é que acabou de nascer Era a galinha Onde é que está É o O ídolo Não quero falar com Oh construíram a cena Bem jogada aqui Se calhar era preciso Que eu não conseguia Se calhar era preciso Meter aqui isto Para eles depois terem que plantar Né Yeah make sense Oh Biel Não dá para eu falar contigo Não é o Biel É o Windan Queria te dar um colarzinho Para tu também Trabalhares à noite Uma cena assim Windan Para Windan Para quieto Consegui Nice Trabalhar Faz exigências Dormir Oferecer um presente Colar de flores Ok Vou te dar um colar de flores Toma Acho que há Oh ficou bem Oh que bonitinha Gostaste o Windan Nem me agradeces Mas pronto Estas pessoas são assim Oh A abelha está com Oh meu deus mano Este jogo é incrível Olhem para isto Olhem a abelha a plantar Bora equipa Todos aqui a trabalhar Bonitinhos Que assim vai haver muito Que comer Para todos vocês Tu meu Tu olha Se quiseres põe-te na alheta Que eu já estou farto de ouvir Olha o Windan O que é que tu queres o Windan Estás a vir para aqui Ah vem me ajudar Bem julgado o Windan Que isto ia demorar De caneco Nice Epa Tanta madeira Bora lá Já dá para fazer o ritualzão Vamos dançar A porta da fogueira Eia que bonitinho Vais ficar mais feliz Luso Era disto que tu querias Ah Eia mano Eles dançam todos muito bem Olha o Foxy Está a arrasar Bora lá E foi no máximo E o Luso continua chateado Mano Já tenho de sacrificar Que eu sei que vai haver Um coiso de sacrificar pessoas Quando eu bem É meu Ó Luso Tu vais tão de F É que tipo Tu és chato Como tudo Olha o Ratau já está aqui Mas há muitas coisas Outras coisas Pode receber deles Dê presentes Com o puteiro Veja Quando se tornarem Total leais A você Eles darão Tudo o que possuem Veja Vou-te mostrar Você volte com o seguidor Aqui Olha o Rodrigo Hã? Aumento a lealdade do seguidor Para ele subir de nível O recuperar Pedra de lei Ok Ao subir de nível O seguidor Gera devoção adicional Enquanto estiverem Um sermão Ou adorando Em um santuário Então lembre-se De cultivar A sua lealdade Para aumentar A lealdade dos seguidores Vocês podem dar Uma benção por dia Ao interagir com eles Você também pode dar Presentes para ele Completar missões Pegar sermões E muitas outras Coisas Ok Tenho muito de ensinar Mas estou Olho cansado Me visito lá em casa E mostrarei como aproveitar O poder da coroa Oh Coloquei-me a casa Do ratal Mas eu tinha deixado Sem abrigo Como é que ele tem casa? Barraco solitário Ai é meu Tenho que ir lá Um dia destes Vamos no próximo episódio Agora dá para dar Até pé Então Eu preciso construir Oh mano Está cheio de coco Oh Olha só o que me faltava Tu Olha só o que me faltava Andares aí A tentar convencer o Estou a fazer coisas Erradas Meu Que era só o que me faltava Mano Vamos lá fazer-te uma comida Senão não vais parar quieto Oh O Winda me veio ajudar Pois é Acho que eu também O pus como fazendeiro Não é? Oh Estou todos a dormir aqui Bonitinhos O que é que o Rodrigo quer Acho que é aquela cena Você me honra Grande líder Tenha a minha eterna gratidão Claro que eu te honro Mano És tu Rodrigo Claro que tu ias ser humilde Agora tenho Vamos falar com o O Luz Eu já falei com ele Um milhão de vezes Ele está sempre chateado Já pessoal Peguei inspiração Será que eu já consigo Ainda Agora só agora Que eu vou para o culto 2 Vai ser tramado Ah não Também é assim Se ele for embora O pá Acontece meu Inspiração divina Desbloqueada O que é que é isto? Ei Acordei-os a todos Fogo Já vai ficar ainda mais puto Comigo Ou se calhar não Sou ele É que não está aqui Será que ele já foi embora? Não Ficou a dormir Ok O que é que eu agora tenho? Será que eu Ivo ir aprimoramentos Temos um abrigo Estatua Prisão Pronto Vai ser este Já sabem Quando houver mais Inspiração divina Mano Luso Lamento Mas acho que Alguém vai ser preso Olhem pessoal Ficamos por aqui Espero que vocês tenham gostado Já foi um bocado mais longo Ainda queria fazer outra Outra run Mas Iá Demora muito tempo Olha já está a ficar de dia Só fazer aquela Testo de lealdade Vê pensamentos Faz exigências Vamos falar contigo Bom dia amigo Vem top Agora o que é que eu preciso fazer mais para a missão Dar um presente Prontos Viel Também vais receber um presente Já viste Viel Vais ficar todo tonadão Dar presente Vais dar este Um colar de penas Ah Combinou contigo Tá bom E agora a última missão Colete recompensa de um seguidor Que subiu de nível Ainda não seguiu Aumenta a lealdade de um seguidor Até subir de nível Achando que posso aumentar mais Já fiz isto Iá Posso fazer isto com qualquer seguidor Olha deixa ver Por exemplo o Foxy Vem cá Foxy Aqui Posso também te dar aqui uma inspiraçãozinha Obrigado Foxy És humilde Iá 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 Vou fazer isto Quem é que falta O Gaito O Gaito estava a trabalhar Mas eu vou Vou interromper para lhe dar aqui uma lealdade E aquele gajo está muito chateado comigo Por isso eu já nem sequer falo para ti Não é Luz Nem dá pai não Só consigo ver os teus pensamentos Olha vai Vai a bosta Tu Posso fazer Rodrigo Vou ver aqui Abençoar Nice Rodrigo até já Ai vai subir de nível Vai subir de nível Let's go O que é que isto me dá Dá-me uma pedra E agora posso fazer o ritual Mano Fogo este jogo Não me deixa ir embora Não me deixa acabar o episódio Tempo a dar-me coisas Agora Com esta cena Eu consigo fazer uma cena da coroa Não é Que era aqui Primeiro o sermãozinho diário Não é E agora Coroazinha O que é que eu posso fazer da coroa É aqui no livro Isto é que elas Ah Garante A todos Que a morte Não é o fim Faz com que Demostrem seu esforço e amor Ensine todos O sentido real Da obediência Pregue sobre o valor Dos bens matriais Ah ok Não vou fazer isso Instruir todos Sobre alimentação diária Pós vida Mostrem seu esforço E amor Bora Ou se tem todos Que me amar O que torna um seguidor virtuoso Aspecto de fidelidade Todos os membros do culto Ganham no aspecto de fidelidade Gera devoção 15% mais rápido De inteligência Todos os membros do culto Ganham no aspecto de inteligência A velocidade de trabalho aumenta Mano Eu estou a precisar Mais de devoção Neste momento Para fazer a prisão Por isso eu vou meter A mesma devoção Isto é capaz De ser bastante bom Na incisão Lá se foi a pedrazinha Partiu Você declarou uma doutrina Que deu um novo aspecto Aos seus seguidores Foda Este aspecto Será aplicado A todos os membros Do culto E mudará com a fé De eles A efetada pelos acontecimentos Ok Toda a gente subiu Doutrina O que é que é isto Reza dos Tugas Ver seguidores Meu Deus O Luso Que é o que está zangado Mas está toda a gente bem Está aqui um gajito Outro com fome Mas está Está toda a gente bem Na reza dos Tugas Claro Toda a gente feliz Estatísticas Novos sacrifícios Nem nada Não tenho pós vida Tenho aqui Mais nada Ok Bem top Vamos avançar bastante hoje Prontos pessoal E agora sim Vamos terminar isto Espero mesmo Coração que vocês tenham gostado Sim deixem o like E subscrevam E vemos-nos no próximo episódio Tchau Zão